Eu tenho 99 pilares, mas eu tenho 1 Hit me! É a segunda vez que eu estou jogando Eu entrei uma vez E agora eu estou entrando de novo A primeira vez que eu entrei foi só para ver como é que era Então galera, eu vou estar apertando play aqui para estar começando O link desse jogo vai estar aí na descrição Para vocês Eu não sei o que aconteceu galera, que não salvou para mim Não salvou galera Eu estava com umas 500 moedas Ou era 480 já, moedas E não salvou Será que tem algum botão aqui que eu preciso apertar para salvar? Será que tem? Vamos ver aqui em setinhas Sei lá É galera, eu não sei Não sei, entendeu? Eu vou estar jogando aqui Agora eu não sei se tem um botão para salvar Ah não galera, nossa Que burro Eu joguei na conta da minha namorada, a Paola galera Eu estava na conta dela quando eu testei esse jogo aqui, entendeu? Eu não estava na minha Meu Deus do céu Eu já ia falar que o jogo não salva aí sem saber, ó Nossa, ainda bem que eu me lembrei que não foi na minha conta Sabe como eu me lembrei galera? Eu me lembrei que eu tenho pegado um chapéu E eu coloquei e tudo mais Depois que eu me lembrei que era a conta dela Até eu dei risada que ela ficou careca, entendeu? Então foi na conta dela que eu estava testando esse jogo Vocês podem ver galera Talvez pode estar saindo um barulho de mouse aí, ó Que eu estou clicando Ah, para quem não sabe o nome desse jogo galera É aquele Tinkin Simulator Se eu me engano é assim que se fala, entendeu? Tinkin Simulator Você pode ver que tem um rostinho aqui de pensamento, ó Tem uns caras que já tem outros diferentes Olha lá, o malvadinho Porque ali já ia ter um carinho mais forte, né galera? Ele é um carinho, vamos ver quem que é ele, ó Banda safado Ele tem, ó O Brian Power Ele já tem aí 26 mil e pouco já, entendeu? Então ele já pegou melhorzinho, mano Tem uns caras que você pode ver que tem uns fortinhos, ó Olha esse aqui de músculo Esse aqui já deve estar bem longe, ó Esse aqui é o que está primeiro Ele está bem longe, ó Mais de um milhão de moedas E mais de dois milhões de Brian Power Você pode ver aí, galera De esse negócio de Brian Power Aqui eu estou com 40 e 50 agora Olha lá, 52 Tá vendo? O cara teve que fazer isso aqui, galera, ó 2 milhões e poucas vezes, ó Isso aqui que eu estou fazendo, tá vendo? Isso aqui que eu estou fazendo O cara teve que fazer 2 milhões e poucas vezes E é isso, galera, tá vendo? Só que aí ele não está colocando do jeito que era Passei, galera Era para ele colocar a mãozinha assim, né? Do jeito que ele está aqui no rostinho, né? Colocar o dedinho assim E colocar assim, né? Tipo o dedinho assim no queixo Não, ele coloca no pescoço a mão, ó Ele está acabando o pescoço, entendeu, galera? O cara que ele sabe o que isso significa É aquele emoji que tinha um de pensamento Naquele emoji Aquele emoji de pensamento Até que o nome do jogo é Se não me engano é Pensando Simulador Alguma coisa assim, mano, entendeu? Top Rebirth O que está em primeiro está em mil O que está em 10 tem 28 Rebirth só Ô, louco, mano Ó Olha lá o que está em 10, galera Só tem 28 só de Rebirth Esse aqui, Top Coins Quem está aqui Ah, tem um setinho aqui do lado, galera Para estar clicando, ó Ó, desce, ó Ó, você vai descendo e vai indo, ó Está vendo? Ó, desce mais e vai indo Ó, galera, tem escrito aqui Pedindo um salve aqui Que é o Juninho Seve Está vendo, ó Deixa eu falar salve Salve Que é o Juninho Seve 7N88 Não sei porquê Mandei salve para ele Ele se matou Ele foi para lá, galera Está vendo, ó Cadê? Top Brian Power 335 bilhões Meu Deus do céu Os caras nem estão viciados Ah, galera Mas também, ó Está vendo? Eu dou um clique Em vez em quando que dá dois, né? E dá um Mas ali na loja Tem como você comprar outros melhores Que você vai ganhar bem mais Então, com certeza Os caras devem estar com uns bons Que fazem eles crescerem muito rápido Olha lá, o carinha está crescendo de mil e mil Mil e pouco, ó Por isso que ele conseguiu rapidão Vamos lá, ó E também, galera Tem um shopping aqui Tem várias coisas Mano, no joguinho não tem só isso não, hein? Ó, isso aqui é só um negócio do Game Pass, né? Agora aqui tem de moedas Tem gemas E aqui, cadê? O inventory, ó Que é onde fica aqui, ó Tem pet Se não me engano tem um cachorro aqui, ó Tem caixa Ó, tem uma caixa comum Que todos pegam aí quando entram no jogo já Então, vamos ver o que eu consigo pegar Nessa caixa comum Então, mais eu consigo pegar uma coisa boa Lendária? Ah, comum Claro, né? Caixa comum Reparar no negócio lendário O negócio lendário é top, mano Roxo Óculos roxo E olha só Vamos ver Cadê? Deixa eu usar aqui Pronto Cadê? Vamos ver Pronto, galera Eu já estou usando ali Só que eu deixei minimizado Entendeu? Eu não sei o que isso dá Se dá alguma coisa boa ou não Entendeu? Vamos ver aqui, galera Como é que está no shopping Quanto que custa? Os emojis, ó Tem os pets Tem negócio de PVP Vamos ver aqui nos pets Para ver Ah, tem que pegar mais caro Ó Ó, vocês estão vendo? Então, é místico Galera Não sei se vocês vão concordar comigo Mas esse jogo aqui Algumas ideias dele aqui É o que tem no Mind Simulator Vocês podem ver pet Tem loja de rebirte lá Galera As mesmas ideias Chapéu Vocês podem ver, mano Observa aí Observa aí, ó Ó, rebirte Esse diamante aqui É no lugar dos tokens Entendeu, galera? Vocês podem ver, ó E quando você faz aqui o rebirte Você ganha 20 gemas aqui Tá vendo? Reward 20 gemas Galera Tá bem Meio que uma cópia aí, né, mano? Não quero falar que é cópia não Mas tá Tá na cara isso Vamos pular aqui Cadê? Beleza Esse aqui custa 250 de preço Ó, galera 600 custa Eita, velho Dá pra evoluir rapidão, ó Vamos lá 600 é o que eu preciso Ok 600, pronto 600 é o que eu preciso Se não me engano é o preço de money, né? Vamos ver Ó, o preço de money Ok 600 Beleza Agora vai bem mais rápido, galera, ó Ó, a velocidade agora pra ganhar money, ó Agora sim Ó, pra eu só rolar essa roleta Ou só daqui 24 horas? Ah, tem que entrar no grupo, galera Pra participar, ó Tá vendo, ó Tem que entrar no grupo Você vai ganhar Ó, um deb emote Se não me engano é um emoji que você ganha Ganha 500 moedas E ainda parece que ganha uma chance Pra você estar rodando aí Entendeu? Por que minha mochila tá mostrando um Tem um, tem um o que aqui? Tem nada não Deve ter bugado, sei lá Isso aqui é o que? Tink rankings Ah Ah, galera É tipo o rank, entendeu? Você pode ver que eu tô no noob ainda, ó O noob é Mil Brian Power Aí quando você chegar em 5 mil Que você vai pra aquele Average Tinker Nossa, tem até 20 milhões, mano Pra evoluir Pra mudar de rank Eu sou no noob ainda, galera Eu sou no noob ainda, ó Ó Noob Tinker Meu Deus do céu Eu sou um noob pensativo Eu sou um belo de um noob pensativo E agora eu vou deixar juntar bastante dinheiro Né? Bastante dinheiro Bora lá, bora lá É aquela torrinha ali Galera, pra quem não sai naquela barraquinha ali, ó Tem quests, beleza? Né, barraquinha? Sei lá o que é isso aqui, ó Tem quest pra estar fazendo Tá bom? Quem quiser que fazer quests, ó Aqui fica as quests, tá? Eu vou saber ali, sim Eu quero saber o que é que tem ali, mano Tem uma porta ali Tem uma plaquinha escrita alguma coisa ali Eu quero ver o que é isso aí Light Hose Quando eu posso entrar? Light Hose É a casa da luz É a casa da luz Ó, galera É pra andar aqui por cima, mano Dá não, dá não Eu me enganei Aqui tem uma água aqui que é muito rasa, né, ó Não é nada fundo Você pode ver que Só passa pelos meus pés, ó A altura Esse aqui é o quê? Quest também É, galera Tem mais quests aqui E com certeza que lá pra baixo dele tem mais coisa pra fazer, né? Tem até Mano Tem cemitério ali embaixo, galera Ó, esse aqui Tem quest, ó Tem quest Esse aqui é o cemitério Socorro Deixa eu correr desse cemitério Deixa eu correr Galera, o jogo até que é bacana, mano Entendeu? Só que o jogo tem cara de quem Mano, logo, logo enjoa Come em som Em breve, ó, galera Em breve vai ter essa torre aí E tem um olho ali em cima Deve ser muito malvado Quero saber só o que é que vai ter aí dentro Dessa torre aí Que tem dois olhinhos ali Que devem estar nos observando Sei lá E vamos lá, galera Vamos lá Deixa eu ver aqui o que é que dá pra mim comprar Sei lá, mano Chapéu não dá nada, né? Chapéu não dá nada Então, sei lá Não tenho vontade de ter chapéu, galera Deixa eu ver aqui No inventário É, eu já tinha visto já o que chapéu poderia dar, entendeu? Eu cliquei aí e não deu nada É o que eu acho Se der alguma coisa Você pode estar comentando aí Beleza, galera? Então, vem aqui em emoji Vou montar pulando 600, ó 1800 Isso aqui já é carinho de sono, ó Com carinho de sono Só que com essa aqui Eu consigo bem mais rápido, ó Olha só, galera Nossa, mano Quanto dinheiro que eu tô conseguindo de uma vez só Tô conseguindo muito dinheiro de uma vez só, galera Muito, muito dinheiro Olha o que o Jô tá fazendo aqui Jô Gamer 67 Deixa eu ver se ele falou alguma coisa no charge aqui Não, falou nada Ele trocou Galera, eu tô meio com sono Meio que, sei lá, mano Com um pequeno resfriado aí Que dá de vez em quando Na madrugada aqui, né? Pra quem não sabe Eu tô gravando aqui É 2h28 Quase 3h da manhã Deixa eu correr Que vai dar 3h da manhã, galera É complicado, né? Dizem as pessoas que é complicado Esse horário Mas eu tô nem aí Eu gravo 3h 4h 5h 6h Então, galera Esse foi o vídeo Só pra estar apresentando o jogo Pra vocês, beleza? Vocês viram que eu mostrei Bastante coisa do jogo ainda Talvez tem mais coisa pra mostrar E eu não mostrei Pra galera, ó Tem ali, ó Também, né? A loja de Rebirth, ó Você tem que fazer Rebirth, né? Pra tá conseguindo pegar as coisas Olha isso aqui, galera Ó, o preço é de 2.500 Robux É o preço aí 2.500 Robux Isso aqui, ó 120 gemas Diamantes Sei lá o que é isso aí Tá vendo? É gemas, né? 120 gemas É top isso aqui Galera Ó, Brian Power 1000 Ó, louco Ó, 200 Cê é louco, mano Os caras que comprar Essa aí, galera Fica forte Muito rápido aqui, mano Sério mesmo Os caras que comprar Aquilo ali Fica forte Muito rápido Aqui nesse jogo Muito rápido mesmo Galera Então vou deixando o vídeo Por aqui Muito obrigado A todos vocês Que assistiram o vídeo Até aqui Deixa seu like Inscreve no canal É nós Tamo junto Muito obrigado E até o próximo vídeo, hein? Falou! 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 Falou!